E sim galera, finalmente foi lançada uma nova versão do nosso querido Magisk Dessa vez, como vocês podem ver aqui, é o Magisk que chegou agora na sua versão 24.0 Ainda está em beta sendo testada aí pelos desenvolvedores Mas pelo menos galera, já é aqui a mais nova versão do Magisk, ok? A gente já vai ter aqui tanto um arquivo zip quanto o arquivo do APK Para a gente poder instalar pelo nosso CWP ou simplesmente poder atualizar E como vocês podem ver galera, pelo change log que está aparecendo aí na sua tela Foram adicionadas, removidas e adicionado suporte a várias outras coisas Como vocês podem ver por aí E um dos principais destaques que a gente vai poder ver aí É, obviamente, o nosso Magisk Hide Que foi completamente removido dessa nova versão do Magisk Como o Top John Hu, que é o desenvolvedor principal do Magisk já falou, né? Ele ia simplesmente remover o Magisk Hide Uma vez que agora ele está trabalhando na Google Obviamente com uma parte de segurança da Google Ele tem que abdicar de certas coisas Só que o Magisk Hide não foi totalmente removido, né? A gente pode dizer que ele foi removido Mas não a essência do Magisk Hide Porque chegou aí novas coisas como o Deny List Que é uma lista de negação do root E com isso galera, alguns aplicativos que funcionam aí Só com o root desabilitado Vão voltar a funcionar normalmente Além, é claro, também de adição aí de outras coisas Como o nosso iGisk O BusyBox que foi atualizado A gente tem o suporte total agora ao Android 12 Diferente do que era na versão 23.0 E principalmente também, galera O suporte total a dispositivos de 64 bits Ainda assim funcionando em dispositivos de 32 Mas, obviamente, galera Funcionando melhor Com mais novas otimizações Para dispositivos de 64 bits Mas daqui a pouco a gente vai falar de todas as funções Bora mostrar aí pra vocês Como você vai atualizar Ou simplesmente instalar esse novo Magisk Dentro do seu celular Bom, pra atualizar é muito simples, né Se você já tem aí a versão 23.0 Assim como eu, né Como vocês podem ver aqui Magisk versão 23.0 Com o nosso aplicativo também na versão 23.0 Se você vier aqui dentro do seu menu Das configurações do seu Magisk E vier aqui no seu canal de atualização Você pode trocar aqui pro canal de atualização do Beta E aí galera, assim que você sair dessa telinha Você já vai ter aqui a nova atualização pra você fazer É só você clicar aqui em atualizar Ele já vai baixar aqui o novo APK do nosso Magisk Vamos clicar aqui em atualizar E aí galera, assim que ele terminar de instalar É só a gente dar aqui um abrir E aí galera, a gente já vai ter aqui também A opção de atualizar o Magisk, ok? Primeiro aqui atualizado foi o nosso aplicativo Agora a gente vai vir aqui e atualizar o nosso Magisk Vai vir aqui na instalação direta Que é a mais recomendada E vamos lá E aí, assim que ele terminar de flechar aqui Todo o seu novo Magisk A gente só vai aguardar ele terminar de flechar E depois que todos os scripts aqui foram escritos e tudo mais É só você vir aqui até o menu de reinicializar E aguardar o seu celular reiniciar Que o seu Magisk vai ser atualizado completamente Da versão 23.0 Diretamente pra essa versão 24.0 E aí sim, depois que o nosso dispositivo for reiniciado completamente Assim que você abrir novamente o seu Magisk A gente já vai ter aqui tanto o nosso Magisk Core aí e tudo mais Já atualizado pra versão 24.0 E aqui também o nosso aplicativo atualizado pra versão 24.0 Agora, se você quer instalar o Magisk pela primeira vez no seu dispositivo Você não tem root ou coisa do tipo Basicamente galera, eu também vou mostrar aqui pra vocês Como você já vai flechar essa versão 24.0 dentro do seu aparelho, ok? Lembrando que se você for flechar ele pela primeira vez Obviamente você vai precisar aí de um TWRP customizado Quer dizer, um recovery customizado, né? Pode ser aí o TWRP, pode ser aí o World of Fox Pode ser aí qualquer outro recovery aí que você utilize Desde que seja customizado e não o oficial do seu celular E obviamente também um celular aí com o bootloader desbloqueado Então se você não tem aí o bootloader desbloqueado nem TWRP Aqui no link da descrição vai ter um vídeo completinho Ensinando a você a fazer tanto o bootloader desbloqueado Dentro do seu Xiaomi e principalmente também A instalar o TWRP em praticamente todos os celulares Menos os celulares da Samsung E depois que a gente já tem tudo isso Basicamente a gente vai simplesmente desligar o nosso aparelho Já aqui com nossos arquivos baixados Tanto aqui o arquivo do zip quanto o arquivo do nosso Magisk A gente vai simplesmente segurar aqui o nosso botão de power E vai desligar o nosso celular E aí sim você vai reiniciar ele no modo recovery, ok? Apenas clicando com o botão de volume pra cima e o botão de power E aguardando aqui alguns minutinhos pra ele iniciar Depois disso é só você soltar aqui o botão de power E deixar ele iniciando com o botão de volume pra cima ligado Pelo menos esse daqui é na maioria dos aparelhos da Xiaomi Mas se você tiver aí qualquer outro celular Você pode fazer aí da forma que você entra no seu recovery normal Como vocês podem ver, como eu estou utilizando o marrom do Android 12 Meu TWRP, meu Orange Fox vai estar completamente encriptado Mas aqui por sorte eu tenho no meu cartão SD, né? Como vocês podem ver aqui, micro SD card É só a gente vir aqui até onde os nossos arquivos vão estar No caso aqui galera, o meu é muito simples É só a gente descer aqui essa telinha E aí galera, aqui a gente já vai ter o nosso zip, ok? Uma Gisk na versão 24.0 E aí é só você simplesmente instalar aqui dentro do seu Orange Fox Ou então dentro do seu TWRP Recovery da forma que você quiser Só você clicar aqui simplesmente na versão 24.0 Swipe to install E aguardar aqui a instalaçãozinha terminar de instalar o seu Magisk Como vocês podem ver, é uma instalaçãozinha bem rapidinha Agora é só você apertar Reboot System E aí galera, é aguardar o seu celular reiniciar Diretamente aqui com o seu Magisk na versão 24.0 instalado E agora sim, depois que a gente já explicou tudo Já falou aqui de todas as configurações aqui do nosso Magisk De como você vai atualizar e de como você vai instalar Agora sim a gente vai falar das funcionalidades dele Como vocês podem ver aqui galera Já temos aqui o nosso Magisk atualizado para a versão 24.0 Com todas as funcionalidades E a primeira coisa que você nota É que não teve tantas mudanças visuais Como os próprios desenvolvedores falaram Pelo visto o feedback da galera não foi assim dos melhores Quanto ao design do Magisk ter mudado E como vocês podem ver, eles só deram uma minimalizada nos botões Então a gente vai ter aqui botões mais minimalistas Nessa partezinha de baixo Com aqui o nosso início O nosso botão de super usuário nessa partezinha O nosso botão de registros Para você ver aqui cada log e cada coisa do seu Magisk E aqui também a aba dos seus módulos E nessa aba dos módulos É a principal mudança que a gente tem no nosso Magisk Que a gente não vai ter mais aquele repositório do Magisk Completo com vários módulos diferentes Para você estar instalando e apenas a aba dos módulos como padrão Você ainda vai poder instalar módulos aqui de uma forma mais fácil Vindo aqui na install e a partir do armazenamento E aqui galera você vai instalar os seus módulos Que você baixar dentro do seu celular, ok? Mas não mais podendo baixar diretamente Pelo repositório online e tudo mais Como era antigamente Praticamente todos aqueles módulos ainda estão No repositório do Magisk pelo GitHub O link inclusive vai estar aqui no link da descrição Mas a aba dos módulos não vai ter mais o repositório online De todos os módulos e tudo mais Que tem aqui no repositório oficial do Magisk E a outra principal mudança galera É obviamente assim que a gente entrar nas nossas configurações Não vamos ter mais aqui aquela opçãozinha Do nosso Magisk Hide Para você esconder o root dos seus aplicativos Mas sim galera A gente vai ter uma outra funçãozinha Que é bem mais eficiente que o próprio Magisk Hide E a gente está falando claramente Tanto da versão do Zygisk Que não é assim o Magisk Hide e tudo mais Mas é o Zygisk Para rodar aqui os processos do Magisk E o processo do root De uma forma mais fácil Dentro do Zygote do seu dispositivo Ou seja Tornando aqui módulos e outras coisas Muito mais eficientes Dentro do seu aparelho Ok? Ou seja Para você executar tarefas com root Vai ficar muito mais fácil Com o seu Zygisk ativado E principalmente galera Vai ter mais previsão E mais funcionalidades Para o seu Magisk trabalhar E aqui embaixo galera A gente vai ter a chamada Aplicar lista de negação Que essa lista de negação galera É o que vai negar qualquer acesso ao root Dos seus aplicativos Muita gente já utiliza Essa deny list aqui Diretamente para coisas Como aplicativos de banco Como por exemplo O PicPay E o C6 Bank E isso daqui galera Promete ajudar muitas pessoas A simplesmente desativar o root Completamente para certos aplicativos Ok? E eu mesmo já utilizei bastante Dessa função aqui Do deny list E funciona muito bem galera Ele funciona juntamente aqui Com o nosso Zygisk Para você utilizar o Zygisk Pela primeira vez Você só tem que vir aqui Ativar ele pela primeira vez E depois reiniciar o seu aparelho E aí sim galera Você vai poder Utilizar aqui Tanto o Zygisk Quanto aqui também A sua lista de negação E uma função bem importante também Que não saiu do nosso Magisk Obviamente foi a nossa opção De ocultar o aplicativo do Magisk Que é simplesmente Uma das melhores funções Aqui que o Magisk tem Que é simplesmente Para ninguém detectar Que você tem um aplicativo De root Dentro do seu aparelho Ok? Que é só você simplesmente Vim aqui e ocultar O seu aplicativo Clicando ali no ok Ou dando um nome secundário Para ele Ele vai começar a ocultar Completamente o seu Magisk E com isso galera Os seus aplicativos Simplesmente não vou detectar Nem que você está Com o pacote do Magisk Dentro do seu aparelho Mas autoridade Como que funciona Essa Denialist Basicamente galera Assim que a gente Entra no menu De configurações E você já está aqui Com a sua Zygisk ativado E também o seu Denialist Também já ativado Aqui você vai poder Configurar essa lista De negação E aqui galera Você vai ter A principal mudança Do Magisk Hide Para essa Denialist Basicamente galera O Magisk Hide Ele só arrumava Um jeito de esconder Os processos do Magisk Dos seus aplicativos E com isso Muitos aplicativos Com o tempo Começaram a descobrir Esse processo E simplesmente galera Obviamente detectavam O root novamente A diferença da lista De negação Para o Magisk Hide É que a lista De negação Mega qualquer acesso Desses aplicativos Diretamente para aplicativos Com root Ok Ou seja Seu Magisk vai estar Completamente detectável O root dentro do seu celular Vai estar completamente Indetectável Diretamente para os aplicativos Que você selecionar Nessa lista Além claro também De ter uma separação Um pouquinho melhor Do que era Dentro do Magisk Hide Onde a gente vai ter aqui A lista Dos seus aplicativos De terceiros E vindo aqui Para a opção Das três bolinhas Você pode vir aqui E adicionar Os seus aplicativos De sistema Ok Com isso galera Tornando muito mais fácil A navegação E muito mais rápida A única coisa Que eu peço Para vocês ativarem Para você não ter Dor de cabeça É vindo aqui E precisar Pela Play Services Ok Assim que você precisar Aqui pela Play Services Você já deve Achar o aplicativo Da sua Play Services E assim galera Você vai clicar Simplesmente Na partezinha Do seu Play Services E você vai ativar O seguinte Com.google.android.gms E aqui também O seu com.google.android.gms.unstable Ok Só de você ativar Essas duas opções O seu root Já vai estar escondido Completamente Do seu Play Services E com isso galera Você vai poder executar Qualquer outro aplicativo Que tenha root Ok Que daí O seu Play Services Não vai detectar Que você tem root Instalado no seu celular E com isso vai funcionar De uma forma bem melhor E aí depois que a gente Já escondeu o nosso root Aqui diretamente Da nossa Play Services Agora é só a gente esconder De algum aplicativo Que a gente quiser Ok Como por exemplo Eu vou estar Demonstrando aqui Na nossa CPU-Z Que reconhece Que o meu Moto E3 Tem root Ok Então por exemplo Quando a gente entra Aqui na nossa CPU-Z E vem até a parte Do nosso sistema Espera ele carregar um pouquinho Assim que a gente Vem na nossa parte Do sistema Como vocês podem ver Ele está detectando Que o nosso Moto E3 Tem o acesso ao root Pelo root access Que aqui está em yes E aí galera Quando a gente simplesmente Fecha o nosso CPU-Z E aplica aqui novamente A nossa lista de negação Espera aqui carregar também E aí a gente aplica aqui A nossa lista de negação No nosso CPU-Z Assim que a gente Fechar a nossa lista de negação E abrir mais uma vez O nosso CPU-Z Assim que a gente entrar Novamente no nosso Menu de System Como vocês podem ver O acesso root Vai estar negado Para o nosso CPU-Z E isso daqui galera Vai seguir por praticamente Qualquer outro aplicativo Que você tiver no seu celular E utilizar do root Dentro dele Ok A lista de negação Vai simplesmente impedir O aplicativo De acessar Os direitos de root Ou coisas do tipo Do seu Magisk Então portanto galera Esse daqui É o nosso novo Magisk Na nossa versão aí 24.0 Espero que vocês tenham gostado Bastante dele Porque eu sei que eu gostei Bastante Mas tem muita gente Que vai odiar Principalmente pela questão Aqui dos nossos repositórios De módulos e tudo mais E principalmente também Pela parte aí Da nossa Magisk Ride Mas pelo menos Para o Magisk Ride A gente tem a solução Que é obviamente A gente utilizar a lista de negação Em conjunto aí Com o nosso Regisk Mas pelo menos galera Esse daqui é o nosso novo Querido Magisk Na versão 24.0 Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar O seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Aqui embaixo também Para mais vídeos como esse E vários outros Comenta Compartilha Adicione esses vídeos A seus favoritos Liga o sininho Para não perder mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu e falou Tchau tchau